É amanhã galera, dia 6 de abril vai chegar o novo evento dos coelhos de Páscoa E essa novidade foi revelada pra todo mundo, só que poucas pessoas viram E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as skins que você vai poder coletar Como que vai ser o evento e também o que vai ter de graça Bom, então já aproveita e vem aqui, copia o seu nome, manda nos comentários Para ter chance de ganhar o passe de abril e vem comigo E aí gamers, beleza? Apelou aqui e galera já deixa o seu like e se inscreva no canal Bom, e falando agora sinceramente pra vocês, o evento foi avisado que vai chegar amanhã Não tem hora ainda, mas quando tiver um horário eu aviso vocês, beleza? E eu fui classificado não sei como E vai ter as novas skins de Páscoa Esse coelho ninja, o coelho do espaço, o ovo de Páscoa e também o coelho DJ Essas 4 skins vão estar disponíveis no jogo Pode ser que alguma ou todas vão ser de graça Eu digo assim, de graça pelo jogo Porque eu aposto que vai ter como você pegar de graça também pelo site Eu tenho certeza disso E como que eu sei dessas novidades? Bom, o StumbleGuys ele postou um vídeo no canal deles E nesse vídeo ele revelou o novo evento E basicamente vamos ter que pegar ovos de Páscoa durante o evento E com esses ovos, você já sabe Você vai trocar por skins totalmente gratuitas O que é bem legal E eu gostei bastante dessa oportunidade de pegar essas skins Pra mim a mais top é essa do coelho ninja E pra vocês, comenta aí qual você achou mais top, galera Bom, e eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, tá? É só vocês esperar eu ganhar essa partida Eu acho que todos são bots E cadê o bot? Cadê? Aí, ganhei, beleza Lembrando que esse novo mapa Ele já está disponível na versão 0.47.1 beta Eu já fiz o vídeo de tudo que chegou E também como baixar Link no comentário fixado dos dois vídeos E bom, basicamente, galera Além dessas skins que eu falei Também temos o que? Animação Eu acho que essa daqui ainda não chegou Eu não tenho certeza Temos pegadas também Que seria essa do ovo de Páscoa Que com certeza você vai poder resgatar Também por ovos E também temos o emote especial Especial não Emote normal Que é esses três Beleza? E também eu acho, galera Não tenho certeza Talvez, por ser Páscoa Volte algum dos eventos Rabbids Seria bem legal se esse coelho, por exemplo Voltasse Comenta aí Você gostaria? Você pegou todas as skins dos Rabbids? Eu peguei todas Mas eu gostaria que voltasse pra vocês Bom, novamente eu peço desculpas pela minha voz Eu sei que eu tô muito rouco Mas eu tenho muitas coisas pra vocês Bom, e esse daqui, galera É o vídeo Basicamente tá dizendo Vamos em frente O evento dos ovos Olha só Stumble Guy Aí aparece aqui já o ovo Dançando O ovo de Páscoa E a data do evento aqui, ó 6 de abril Até dia 11 Ou seja 5 dias Beleza? Bora Olha lá Agora aparece esse coelho pegando os ovos De Páscoa O DJ O Pintinho O Ninja Ó, colete E pegue prêmios com os ovos Beleza Aí vai aparecer agora Os Stumblers Você vai poder pegar esse O Cavaleiro Coelho Esse daqui O DJ Rabbid Aí o Pintinho também Ué, por que o Pintinho, mano? Não entendi Mas tudo bem Aí você vai poder pegar o Furiken Que é esse Ninja E também O Egg Ovo Aí é pela E cadê a do espaço? Aí é que tá, galera Esse é o que eu quero falar pra vocês Bom, galera E eu tinha gravado esse vídeo Até o momento Eu só tinha um vídeo Que era o que o Stumble Guy postou Aí depois Mandaram agora pra nós Influenciadores E olha só Já aparece aqui O evento vai se chamar Easter Egg Extravaganza Aí podemos ver Que tem os três coelhos Atrás Do ovão gigante De Páscoa A primeira rodada Vai ser Treasure Slend Spin Go Round Tile Fall Ice Hatch Humble Stumble Pivot Push Cannon Climb Over Under Floor Flip Lava Rush Space Race Super Slide Lost Tempo Juggler Roll Page Splash Rode Drop Bombardement Laser Trace Lava Land Bot Bash Rush Hour Block Dash E é isso Vale 5 ovos O primeiro round É muito mapa Eu sei Aí ele começa galera Amanhã Meio dia mesmo Tá? Como eu falei pra vocês 8 horas em PT Que seria O horário Meio dia Aí no segundo round Valendo 50 ovos Temos o mapa Treasure Slend Rode Drop Bombardement Laser Trace Lava Land Bot Bash Rush Hour Block Dash Top Último round Rode Drop Bombardement Lava Land Bot Bash Rush Hour Laser Trace Block Dash E Laser Dash Bem top O Laser Dash E você ganha 100 ovos Se você ganhar Ganha mais 200 E mais 1 Crown Que eu não sei O que é esse Crown É uma coisa extra E eu tô vendo Aqui no Discord Dos influencers Tá? Ah no caso Crown É a coroa Ah e você também Vai ter aquela Barrinha do progresso Sabe? Que fica aqui No evento E quanto mais partidas Você jogar Você vai poder Completar Esse progresso E vai ganhar 2 mil ovos 300 gemas E 125 fichas Também você ganhou Bunny Top Taut O Easter Bunny Emote Beleza? De graça E é isso aí Bom voltando aqui Bora ver o que acontece Aqui Essa barra de progresso Tá vendo? Se você completar Essa barra de progresso Você vai ganhar 2 mil ovos 300 gemas E cento e poucas fichas Aí beleza? Aparece ali O emote Que eu falei pra vocês Aqui De pular Beleza Agora na loja Vamos lá Olha só Primeiro O emote 50 ovos A pegada de cenoura 200 ovos A pegada de ovos 500 ovos Passa Beleza? O pulinho do coelho 750 O pintinho Que eu não sei pra que ele tá aqui 900 O coelho guerreiro 1500 Já tenho todas Então é bom que eu já não preciso pegar essas O coelho DJ 2500 Ovos O coelho ninja 4 mil ovos E a do espaço Eu pensei que ia vir no site Mas não Ela tá valendo 7500 ovos E eu não sei por que Essa Esqui do ovo De páscoa A mais besta 10 mil ovos Caraca E é isso aí galera Bom E como eu tinha falado O Istanbul Guys Não tinha revelado isso pra mim Nem pra nenhum influencer Acabou saindo hoje Dia 5 2 horas E eu tinha pegado o vídeo Só que eles postaram No canal deles O que é bem Difícil galera Se eu sou influencer Eu quero receber antes a notícia Beleza? E então esse vídeo Não era pra ter essa parte Mas agora tem porque é uma novidade nova Beleza? Tamo junto Mas comenta aí Você tá animado pra essa nova atualização de páscoa? Fica esperto amanhã Possivelmente vai chegar Meio dia Igual todos os eventos Beleza? Mas é claro que quando tiver mais novidades De horário E quando chegar o evento Eu vou avisar tudinho pra vocês O mais rápido E roco possível Haha Enquanto eu tiver voz Mas eu tô aqui meu parceiro Então até a próxima galera E tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Arr Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Screw Sopa de macaco Olha só Sopa de macaco